Olá! Oi! Bem-vindo! Ah! Você achou uma lente de câmera Canon e não tá funcionando na sua câmera? É isso? Ah, tá! Ah, tá! Sei! Mas, você testou corretamente? Ah, tá! Você tá com ela aí? Tá! Então dá aqui pra eu ver? Ah, tá! Ah, tá aqui! Essa lente é muito boa! O que que tá acontecendo? Ah, não dá pra enxergar a imagem! Será que não é sujeira, não? Olha, eu vou dar uma boa limpada, tá? Nela Se for sujeira, aí vai resolver o problema Agora, se não for sujeira Confesso pra você Que as peças dela custa muito caro, hein? Eu vou deixar bem claro Pra depois você não... Aí você vê, né? Se você quer consertar Ou não Porque pra pessoa jogar uma lente desça no lixo Ou preguiça de limpar Ou porque não tem conserto mesmo Mas, enfim... Mas, enfim... Vamos ver aqui o problema dela Você... Achou no lixo Nossa, quem será que jogou no lixo? Uma lente desça? Olha... Eu vou ver se tem jeito, se tem conserto, né? Mas eu não garanto, tá? Deixa eu... Vou dar uma limpada primeiro nela, tá? Vou dar uma limpadinha nela Deixa eu pegar o algodão aqui Depois eu vou abrir ela E limpar por dentro, tá? Na parte exterior da lente, tá bom? É... Deixa eu ver aqui Vou usar esse produto aqui Pra limpar a lente Mas eu não tenho certeza, tá? Se é sujeira Ou se é problema na lente Aí se for peça Tomara que seja peça barata Mas é difícil Peça pra lente Que é não É difícil achar barato É caro Deixa eu ver aqui Nossa Que sujeira que tá Oi Oi Não dá nem pra ver nada Ela só dá nem suja mesmo Vou ter que abrir Não vai ter jeito Vou ter que abrir Porque não vai ter jeito mesmo É que, não tem pra ver nada Vou ter que abrir Não vai ter tudo Não vai ter que abrir Não vai ter que abrir Porque é porque eu tenho que ir Eu vou ter que abrir Ah, eu vou dar uma limpada aqui, tá? Aí depois você vai fazer o teste na sua câmera, tá bom? Dá mais uma limpadinha aqui Deixa eu pegar esse algodão aqui Aí você faz o teste, se não funcionar Aí você deixa aqui, tá? E deixa o seu telefone com a minha secretária, tá bom? Que daí ela vai ligar pra você Pra falar se tem conserto ou não tem Quanto vai ligar o valor do conserto Se vai precisar comprar peça ou não vai, tá bom? Ela vai deixar tudo detalhado pra você, tá bom? Tá Bom, eu tô dando uma boa limpeza aqui Tô fazendo uma boa limpeza Mas eu não garanto que eu problemense Como eu já disse pra você Ela parece que tá nova, né? Nossa, parece até que tem pouco tempo de uso Será que não foi alguma criança que a todos os pais se jogou no lixo, não? Eu tô pasmada pra pessoa jogar uma lente dessa no lixo Show? Ai, agora Você quer testar? Deixa eu apertar a mão um pouquinho aqui Aperta aqui Você quer testar? Isso Da câmera Isso Vamos colocar Não, pode deixar Deixa que eu coloco Eu acho que você não tá sabendo colocar Olha E aí, como tá? Tá dando pra enxergar nítido Não Ó, eu vou colocar mais longe E aí Eu vou afastando Tá conseguindo enxergar bem Olha Mais longe Longe Isso 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 Não 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 Eu vou colar mais perto Mais pertinho Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho E aí Tá dando pra enxergar nítido Olha De novo Mais uma vez Eu vou colocar bem perto Ver se você consegue enxergar nítida Não Colocar longe 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 Um pouquinho mais longe 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 Tá conseguindo? Não Mas Espera um pouquinho Deixa eu ver se eu ajustei bem aqui Agora Você vai mirar pra mim Tá? Pra ver se você Enxerga a minha imagem nítida Tá bom? Ah Vira a câmera Pra mim Isso Deixa eu ver Vira pra mim Isso Tá me enxergando Tá me enxergando nítido Tá me enxergando nítida Ou não? Não Não Vai Mais longe Mais longe Isso Isso Tá dando pra enxergar Tá Vai do outro lado E aí? E aí? Olha Eu vou colocar mais longe Tá me enxergando Bem nítido Ou não 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 Olha bem Não tá Não Ainda não 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 Tá agora Agora tá captando bem a voz Olha Eu vou colocar desse lado de novo Fica bem Mirado em mim Tá bom? Vai Eu vou bem longe Longe Um pouquinho mais longe Isso 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 Ah Que bom Funcionou Ai funcionou Que bom Maravilha Ficou nova Folha A sua lente Parabéns Olha Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Tá E na hora de colocar Você coloca do jeitinho Que eu coloquei Tá bom Ah você não entende Né Você não teve Nunca teve Uma câmera Canon Tá Aí eu vou dar uma Pecinha Pra você Tá Caso Essa peça Que eu coloquei Que quebre Aí você tem outra Tá bom Pra colocar Tá bom Então Olha Agora É só você Zelar Sempre limpar Quando você Pegar Nunca pega aqui Na lente Tá Sempre pega assim Do lado Tá E toda vez Que você E toda vez Que você usar Você passa Um algodão Um algodão Ou Um pincel Que pega pó Ou Um paninho Qualquer coisa Que limpe Pra Conservar Sua mente Sempre bonita Limpinha Tá bom Por nada Imagina Obrigada Ah quanto ficou 300 reais Isso 300 reais Porque eu troquei A peça De dentro Né Sim Passa lá Na No caixa E Sim Aceita o cartão De crédito Em duas vezes Sem juros Tá Isso Então é isso pessoal Espero muito que vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixa seu like Compartilhe Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Pra receber todas as notificações Gente Muito obrigada Pelo carinho De todos Muito Muito Muitíssimo Obrigada Beijo Boa noite De sono Ótimo Final de semana Pra todos vocês Hoje Eu não sei se vai ter live Se tiver Eu vou avisar Na comunidade Quem não assistiu A live de madrugada Que eu fiz Pra amanhecer Hoje Sábado Assiste Tá Tá uma comédia A gente A gente A gente riu tanto Deu tantas gargalhadas Vai lá na minha live Da gargalhada Com a gente Beijo pessoal Batum Tchau Até mais